Resolvi aparecer por aqui, né? Ultimamente eu tô bem off aí das redes sociais, do Instagram principalmente. Na verdade, preguiça. Preguiça de ficar aqui e aí eu trabalho, estudo, acabo esquecendo um pouco aqui. Mas sempre tem umas pessoas, uns queridos, que me lembram... Ah, Lucas, cadê você? Lucas, interage com a gente. Eu antigamente tava fazendo mais caixinha de perguntas e o pessoal gostava. Então hoje eu vou abrir uma caixinha de perguntas aqui. Vou abrir a caixinha de perguntas, vou treinar, então mande suas perguntas. Nada de... Eu tenho muitos planos pro meu futuro. Porém, não posso ficar expondo aqui. E ninguém deve ficar expondo em redes sociais ou expondo pra qualquer um quais que são seus planos pro futuro. Pessoal, sabe uma vontade que eu tô? É ir dar um rolê lá em Curitiba. Ver minha família, ver meus sobrinhos. Tô com vontade de fazer isso. Só que eu tô... Sem tempo. Sem tempo, sem agenda pra ir pra lá. Acho que eu só vou conseguir ano que vem. Eu tô com muita, muita vontade de ir pra lá. Ver se eu consigo fogo lá no final de semana. Das atividades que... Consegui ir pra Curitiba visitar minha família. Rio de Janeiro é muito bom, mas... Eu gosto muito de Curitiba também. Minha maior qualidade... Acho que eu sou muito leal. Muito leal às pessoas que estão comigo. E o maior defeito, eu sou muito ciumento também. Eu tenho que evoluir em diversos fatores. Na minha vida profissional, com certeza, eu tenho que evoluir. Tenho que evoluir como homem. Tenho que evoluir como postura. Porém... Eu sei que é um processo. Mas obrigado por... Eu sei que é um processo.